Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padão, e aí sim, eu já tô aqui no GTA V só pra mostrar pra vocês aqui as promoções desse final de semana, né? Primeira coisa que você vai vir aqui no seu celular acessar a internet do celular dentro do GTA, na internet né, que tem que ser online você vai vir Legendary Motorsports, olha só, você vai vir aqui, organizar por preço, olha aqui grátis, vamos pegar a cor bem, bem maneira, essa cor é maneira encomendar, vamos ver esse meu 3 aqui mesmo, compra, comprei, delícia, vamos pro próximo aqui ó também, tá bem baratinho, você vem aqui ó, organizar por preço, BF Raptor, pô, tá quase de graça, vou botar um rosão, rosão, rosão vai ficar show, por que ele não fica rosa, acho que ele vai vir rosa né, vamos encomendar, também pra unidade 3 ih não, então vamos pra unidade 29 aqui, unidade 29, tem várias, várias, aqui tem muita coisa, compramos também depois você vem aqui ó, você vai vir, aqui não tem nada, deixa eu ver, aqui tem, aqui não tem nada, nada da promoção nem de graça você vai vir aqui ó, superautos.com, de novo você vai organizar por preço, olha que beleza tem 3, e tem uns baratinho né, mas tem 3 aqui ó, gratuitos ó, Nagasaki Hot Road Blazer, olha que beleza vamos pegar um verdinho, um verdinho apartamento 29 ali tá vazio, vou botar tudo ali então, tem outro aqui ó, vamos lá, de novo, organizar por preço, uma motinha, parte da atualização ó, grátis, vamos botar uma pretona, essa aqui tem que ser pretona, pretona, vai ficar bonita, vamos dar lá pra para o Tim Stowers, apartamento 29, vendido, compramos mais uma gratuitamente de novo, por preço Príncipe Nemesis 0 conto, essa aqui vamos botar um laranjão, vai ficar bonito, laranjão, vamos comprar também, mudar para o Tim Stowers, apartamento, opa não, 31, vamos mudar para o Clips Tower 31, comprado, tudo gratuito, você pode fazer a mesma coisa, tá grátis vamos ver se tem mais aqui, algum preço, alguma coisa grátis, não né, resta tudo muito caro, não tem nenhum descontão não, vamos ver se tem algum desconto aqui, desmaio né, queremos filtrar a lista, novidade, 2 portas, luxo, de luxo, 60 conto, tá tudo muito caro, ó, tem uma limãozinha aqui, maneiro, estão inflacionando muitas coisas agora, agora se você quiser, será que eu não tenho, eu não tenho esse Penthouse, tem uma na promoção? 1 milhão e meio, 6 milhões, refúgio, 3 milhões, peixe grande, isso aqui tem de completaça, né 1 milhão e meio, é, isso aqui vai ser próximo mês, quando eu ganhar o milhão e meio da Rockstar, eu vou pegar essa Penthouse aqui, aí a gente dá para fazer uma graça Ah, vamos ver se tem, ah, tem uma, vamos ver aqui, ah, peraí, vamos ver se está na promoção a boate, eu não tenho a boate, cara, eu acho que eu não tenho as boates aí, não tenho nenhuma Onde está a boate? 1 milhão e 700, 1 milhão e 600, 1 milhão e 400, tudo muito caro, essa aqui vai para o mês que vem também, boate, mês que vem já vai começar a gerar uma graninha mês que vem, aqui é baixo, aqui não, aqui só vai vir, nem aqui, aqui só vai vir estivador, não quer, daqui só vai vir, pô, a peãozada do cais do porto, não, tá, tem que ser aqui, ó tem que ser aqui, ou essa aqui, essa aqui que é melhor, ó Ah, essa aqui está bem localizada, e essa aqui? Essa aqui não está muito bem localizada, essa aqui está muito bem localizada, só nos granfinos É galera, não tem mais essas promoções aí, bom, só vim mostrar aqui para vocês esse vídeo rapidinho, só para mostrar as promoções dos veículos para vocês, tá bom? Se você viu esse vídeo e gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais E é isso, compartilha com os amigos, para também mostrar para a galera, é só até dia 24 essa promoção, se eu não me engano, tá, só até dia 24 Então tem que compartilhar o mais rápido possível com a galera, e manda no grupo no WhatsApp, compartilha no Twitter, no Facebook, tudo quanto é lugar, falou? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, eu fui!